O que? Eu sou o Vlad Oliver. Nesse vídeo eu vou querer mostrar para vocês, vejam, nós estamos no Cinema 4D R19, ok? Vou querer mostrar para vocês uma das técnicas que pode salvar muitas vidas aqui, ok? Especialmente de quem já trabalha com o Cinema 4D e está migrando para o Blender, ok? Vejam, eu vou repetir, não pretendo, gostaria de dar os créditos, os devidos créditos ao David2017, que colocou este vídeo Cinema 4D to Blender, CineBlender, no Youtube, está disponível lá. Ele é um vídeo sem som, se vocês quiserem tirar dúvidas a respeito disso, ok? Só que a imensa maioria das pessoas acabaram reclamando do vídeo, em vez de agradecer coisas que acontecem, ok? Bom, eu vou começar com o MolTest, ok? Um texto qualquer aqui, ok? Vamos colocar aqui, C4D to Blender, ok? Que é mais ou menos, opa, Blender, vejam que a gente, eu tenho grandes dificuldades de trabalhar com teclado que não tem nenhuma letra. Muito bem, eu posso vir aqui agora e procurar uma outra fonte, eu basicamente gosto muito da fonte Gotham e vou fazer um pouco diferente do que o nosso amigo fez, ok? Vou dar um botão aqui, pronto, ok? Posso reduzir um pouquinho ou aumentar a extrusão, ok? Isso aqui é normal, posso diminuir o espaço, ok? Enfim, eu estou fazendo alguma coisa aqui, semelhante ao que o nosso amigo fez aqui, ok? Bom, Caps, eu posso ter Fillet Cap, ok? Vamos diminuir isso aqui, vamos aumentar também o número de... Vejam, eu nem sei o que ele fez exatamente nisso aqui, eu estou apenas procurando incrementar o nosso modelo, ok? 3, vamos ver se... De vez em quando eu perco, vejam... Tenho que refletar o meu mouse, para ele voltar a funcionar, muito provavelmente eu vou ter problemas com 5 e 5, vamos deixar a letra mais gordinha... Mano, muito bem, já viram que eu me ferro aqui com o botão direito do mouse, que é uma característica do Blender, ok? Bom, eu estou aqui com o que eu queria fazer, e agora vamos fazer uma animação... Vejam só, eu vou seguir como uma forma de bolo, Mowgrass, ok? Efecto, Plane... É... Puff... É... Vamos vir aqui, vamos fazer exatamente o que o nosso amigo fez, Box, ok? O que está acontecendo, eu estou gerando um movimento, ok? Entre a... Ele fez um movimento interessante, eu vou tentar reproduzir, embora eu acho que isso aqui vai dar uns 2 ou 3 vídeos, até a gente entender tudo o que precisa. Mas, muito bem, eu acho que vocês já tem alguma familiaridade com o método de animação do Blender, do Cinema 4D, ok? Eu vou usar exatamente o que o nosso amigo fez, ok? Basicamente é o seguinte, ele veio aqui, não, Parameter, Box, Efecto... Ele desligou a Position, ligou o Scale, isto é uma coisa muito comum de se fazer, vejam, Uniform Scale, dá menos 1 aqui, ok? E No Rotation, vejam, agora sim, shhh... Eu estou nesta condição aqui, No Rotation, ele também ativou o Rotation, e se eu não me engano ele deu 20, 40 e 60, de tal maneira que, vejam, o troço, ele vai, 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 enfim, é isso aqui, ok? O que ele faz agora, o nosso amigo David, ok? Da qual eu, vou pegar o meu Plane aqui, vou dar um Scale, 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 scale só, numa das... Como é que eu faço isso? Aqui, eu confesso a vocês que já comecei a esquecer como é que faz isso no Coordinates aqui. Vamos ver aqui, se eu consigo controlar por aqui. Bom, cada um faz da sua maneira, e eu vou tentar aqui, vejam só, aqui, fazer isso aqui, ok? Se eu não me engano eu estou com... Plane, vamos passar aqui, shhh... E é isto que acontece, ok? Opa, onde é que foi parar? Ctrl Z. Muito bem. Qual o próximo passo? O próximo passo é interessante, porque nosso amigo vai fazer uma animação, veja, eu vou colocar aqui em 10, e vou colocar aqui em 60, e simplesmente mover esse objeto, ok? Aqui, e pum. Vou clicar aqui, e muito provavelmente eu tenho uma animação feita. Ele faz alguns ajustes, ok? Que são passivos, achei interessante ele fazê-los, inclusive, vejam, se eu venho aqui, eu não estou conseguindo... É... Não estou conseguindo editar isso aqui de um modo mais razoável. Se eu venho aqui, no meu objeto Plane aqui, vamos ver... É... Interessante isso aqui, né? Eu não tenho os mesmos controles que nosso amigo parece ter aqui... Vejam só, vamos ver... Mas é isto, vejam... O que eu estou querendo é fazer... Ele faz do jeito dele, eu estou fazendo do meu, o que eu estou querendo é mais ou menos isso aqui, ok? Muito bem. Ele vai aplicar agora no Moltex aqui, Mol Graph Effector, um Delay, ok? E esse Delay, vamos ver, Parameter, Lapse, Efector... No Blend, ele vai passar para o Spring. Vamos ver o que vai acontecer. Vejam, dá uma pequena... É... Uma pequena... Uma pequena emborrachada, ok? Eu já estou satisfeito com isso. Ele faz um troço um pouco mais... Strength, né? Vamos mover isso aqui para 75%, que acho que é o que ele faz. Eu estou indo a... Pronto. Mas, para tornar a coisa mais perceptível, ok? Vejam que a linguagem muda muito. Bastando que você mexa na força do efeito, por exemplo, né? Você tem uma mudança muito grande. Isso aqui é mais para humor, etc, etc. Mas não importa. O que eu estou fazendo aqui é basicamente só a parte inicial para a gente testar uma bela possibilidade que os dois softwares apresentam. Como eu estou vendo que eu vou demorar um pouco... Por enquanto é isso aí. A gente vai continuar no próximo vídeo.